Ale, não dá, isso tu fala. E precisamos de uma moça para cobrir uma meia horinha, das três às três e meia, no nosso clube. Devo dizer que a vaga já está ocupada, os meus parabéns, foste a selecionada, pelo teu carisma, pelo teu caráter, o resto não interessa. Arei, arei, arei do céu! Arei, arei, arei do céu! Arrapapapapurreirumpá! Parrapapapapurreirumpá! Parrapapapurreirumpá! Arrapapapapurreirumpá! E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba! Eu só queria dizer que este penteado hoje foi porque eu acordei um bocado mal disposto. Abraus para o Nodi, Nodi! Com uso nos a tocar! Abraus para o Nodi, Nodi! Está a enervar! Abraus para o Nodi, Nodi! Com o seu caso amarelo! Já não sei mais, pô! Na paz da senhora! Muitas felicidades para vocês todos!